A justiça, o sistema de justiça, ele vem se aprimorando e aperfeiçoando a cada ano e paralelamente a isso, nós temos percebido pelas estatísticas que o número de demandas também tem progressivamente aumentado. Na década de 80, nós ainda tínhamos e vivimos sobre um momento da ditadura militar e não só isso, tivemos, como mencionado, um êxodo rural e a formação das grandes e médias cidades do Brasil. Isso aproximou mais as pessoas e fez com que elas tivessem a oportunidade de recorrer mais ao judiciário, aumentando a litigação. Percebendo isso, e um dos entrares a sempre a prestação judicial foi amorosidade, uma demora na solução dos conflitos, ainda na década de 80, a partir de 82, surgiram experiências de juizados especiais, isso no âmbito estadual, para tornar um processo mais simples, mais fácil, mais ágil, para resolver principalmente aquelas questões de menor complexidade, que foram chamadas naquela época de pequenas causas. Então, aquelas pequenas causas que não demandariam passar por um processo conforme os procedimentos do Código do Processo Civil, mas sim resolver de uma forma mais simplificada e dar uma resposta mais rápida à população. Justamente por conta dessas ondas de litigação, discutia-se na década de 80 formas de facilitar o acesso à justiça. E um dos embates maiores era amorosidade e justamente para facilitar o acesso à justiça criou-se a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, bastante reduzida, utilizada de forma facultativa, mas foi um embrião para depois ser consagrado na Constituição de 88, a previsão dos juizados especiais. Somente no ano de 95, que houve uma lei mais específica, detalhada e aprimorada, de acordo com o sistema de justiça, que criou a Lei dos Juizados Especiais Estaduais para as causas, então, já chamadas aí pela Lei de Menor Complexidade. E em 95, então, nós tivemos essa Lei dos Juizados Especiais de Menor Complexidade para as demandas entre particulares. Mas ainda no nosso sistema faltava uma previsão normativa referente à possibilidade de juizados especiais no âmbito do poder público, no âmbito das ações voltadas para a Justiça Federal, ou seja, onde há a litigação de um particular com um ente público. Então, a Lei 10.259-2001 prevê a criação dos juizados especiais federais com essas especificidades, dando novos contornos, então, as ações da Justiça Federal, principalmente em relação à simplicidade e à informalidade do processo judicial, criando procedimentos mais rápidos, céleres para uma prestação judicial mais efetiva e dando uma resposta mais rápida às líderes das litigações das pessoas junto ao poder público. Até a Lei dos Juizados Especiais Federais era vedado aos procuradores públicos fazer qualquer tipo de transação, acordo ou concessão mútuo ou recíproco num processo judicial. A partir da Lei 10.259, que criou os Juizados Especiais Federais, então, ficou permitido ao advogado público fazer essa conciliação. E isso vem facilitar e resolver causas de menor complexidade, causas mais simples, de uma forma mais rápida e que não demandem por toda a tramitação processual, com recursos e formas de pagamento. Então, nós tivemos outras previsões, como a própria informatização do processo judicial, a comunicação dos atos processuais de forma mais simples, mais célebre, e tudo isso, aliado a uma forma de pagamento por requisição de pequeno valor num prazo de 60 dias, possibilitou que os procedimentos fossem encurtados e que a resposta dada a uma pretensão judicial de qualquer parte fosse dada de forma mais rápida. A própria legislação que trata os juizados prevê essa figura do juizado itinerante. Ou seja, o juiz sai do local onde ele presta naturalmente a jurisdição, que é o fórum, e vai até uma comunidade, até uma escola, até uma universidade, até um bairro, enfim, fora do meio judicial típico, e leva a oportunidade das pessoas, então, terem contato com a justiça e facilita o acesso à justiça e possibilita com isso maior inserção social e contato social entre a justiça e os cidadãos. Nós temos exemplos fantásticos de ônibus ou caminhões que são adaptados para fazer escritórios de justiça volantes para a realização de juizados itinerantes, ou mesmo projetos como a JUF desenvolve junto à Marinha do Brasil, com a utilização de navios da Marinha para levar no Rio Paraguai, as comunidades de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os juizados itinerantes são aquelas pessoas mais distantes dos benefícios e do acesso à justiça, e essas pessoas têm maiores dificuldades e são menos favorecidas em relação às próprias prestações estatais. E com isso a JUF e todo o sistema de justiça têm proporcionado meios para que essas pessoas menos favorecidas possam ter contato com os seus direitos, conhecer os seus direitos e ter os seus direitos assegurados. Então essa nova vertente dos juizados especiais itinerantes procura promover, sobretudo, a cidadania, levando a justiça para próximo dessas populações mais distantes e concretizando aquilo que é o direito de todos de uma forma igual, dando mesmo as oportunidades e acesso a todos. É uma das experiências mais incríveis na vida de qualquer juiz, por conta de que ele faz algo a mais do que é a sua responsabilidade e vê como resultado mais concreto a satisfação e a honra que essas pessoas têm em estar recebendo o Estado representado pelo juiz, por seus funcionários, por todos os seus serviços, e que demonstra, sobretudo, que vivemos num país em que tem um compromisso com a cidadania. Então é muito gratificante para todos aqueles que participam de um projeto de juizado itinerante poder levar à justiça.